Noruega é um país que você vai amar se gosta de desfrutar da natureza e da tranquilidade. Desde imponentes montanhas até fiordes cristalinos, a paisagem norueguesa é um espetáculo para os olhos. É um território longo e estreito, localizado no norte da Europa, com terreno acidentado, montanhas íngremes, fiordes profundos e extensas florestas, com suas costas ocidentais e norte banhadas pelas águas frias do Mar da Noruega. É o lar de algumas das cachoeiras mais magníficas do mundo e possui mais de 450 mil lagos, muitos deles formados pela atividade glacial. Grande parte da superfície terrestre da Noruega é coberta por florestas, lar de uma variedade de vida selvagem, incluindo alces, linces e lobos. As Ilhas Lofoten são um dos locais noruegueses com a natureza e paisagens mais impactantes do país e do mundo. Estão localizadas acima do Círculo Polar Ártico e são famosas por seus pitorescos vilarejos de pescadores, além de suas impressionantes montanhas e suas praias de areia branca. Dos picos das montanhas aos estreitos fiordes, as vistas das Ilhas Lofoten são deslumbrantes em qualquer época do ano. Durante o verão, o sol da meia-noite significa que você pode passar o dia inteiro explorando a beleza natural das ilhas, sem se preocupar com a escuridão. E no inverno, de meados ou finais de setembro até finais de março, é um dos melhores lugares do mundo para se ver a aurora boreal. Algo que se você experimentar, nunca vai esquecer na sua vida. Mas essas ilhas não são apenas um lugar para desfrutar da natureza. Também são conhecidas por sua rica cultura e tradições. Os vilarejos de pescadores são alguns dos mais bonitos da Noruega. Uma visão da vida tradicional, com suas casas vermelhas e brancas e redes de pesca penduradas nos pires. Os mercados de peixe dos vilarejos também são uma experiência única, onde você pode experimentar frutos do mar frescos, como bacalhau seco e salmão. As Ilhas Lofoten também são um ótimo lugar para praticar atividades ao ar livre. Caminhadas são uma forma comum de explorar as montanhas das ilhas. Existem trilhas para todos os níveis de habilidade. Muitos visitantes também vêm aqui para a pesca do bacalhau em mar aberto. No inverno, se torna um paraíso para o ski cross country e o ski alpino. Algo recente em comparação com outras áreas de ski do país. Uma das vilas de pescadores mais belas das ilhas Lofoten é Reine, com cerca de 300 habitantes, mas onde costumam vir milhares de turistas todos os anos para ver a aurora boreal e conhecer os arredores. Tem sido um destino turístico conhecido há anos e apareceu em inúmeras revistas e artigos de viagem, devido às suas impressionantes vistas de montanhas e fiordes que o cercam. Se você já viu essas ilhas depois de conhecê-las em um artigo de revista, blog ou redes sociais, é provável que tenha visto uma fotografia de Reine. Na vila existem cabanas de pescadores vermelhas e brancas ao longo de sua costa, o que acrescenta mais beleza e charme. Ganhou uma reputação como um dos lugares mais bonitos do mundo. Na Noruega essas casas vermelhas são chamadas horbos, literalmente casas geminadas, desde os dias em que os pescadores iam pescar bacalhau na costa. Tradicionalmente as casas eram pintadas de vermelho, amarelo ou branco, dependendo da profissão do proprietário, de sua situação financeira ou localização. A cor vermelha era a mais barata de produzir, misturando óleo de bacalhau com ocre. O amarelo era produzido da mesma forma, mas era mais caro, e o mais caro de todos era o branco, porque precisava de zinco mineral para produzir a tinta. Por isso os vermelhos que você vê representam de certa forma o passado humilde dos noruegueses. Hoje em dia tem algumas das rendas mais altas do mundo, embora tendam a ser humildes, poupadores e reservados. Não costumam se gabar da riqueza. Outra vila de pescadores das ilhas Lofoten é Henningsver, chamada por alguns de Veneza das Lofoten. Localizada em várias pequenas ilhas ao largo da costa sul da ilha de Altsvagóia, com casas que parecem emergir do mar. É conhecida pela pesca do bacalhau, até aparece na letra de uma conhecida canção infantil norueguesa, chamada Torquevis. Além de ver a aurora boreal, aqui você pode escalar as montanhas que cercam a vila, praticar snorkel ou mergulho. Algo muito curioso sobre essa vila é o campo de futebol, que fica entre as rochas do fjord cercado pelos secadores de bacalhau. Se você tiver sorte quando visitar, vai poder ver um jogo entre os locais. Mas a Noruega é mais conhecida entre os viajantes de todo o mundo por seus impressionantes fjordes, que são vales longos e estreitos com lagos com alta inclinações ou penhascos. Criados por glaciares na era do gelo e cheios de água do mar, para conhecer os fjordes mais famosos e que vão te deixar de boca aberta, temos que pular do norte, onde estão as ilhas Lofoten, para a área sul da Noruega. Esse é o fjord de Sognen, ou Sognevjord. Um dos maiores e mais profundos da Noruega. Se estende por 205 quilômetros desde o oceano até a pequena cidade de Sjolden, no município de Luster. É uma impressionante maravilha natural, cercada por montanhas imponentes que alcançam altitudes de até 2 mil metros. Possui várias ramificações de fjordes belas, como o estreito Nair of Jord e o Arslandjord. O primeiro recebe seu nome de Nyord, o deus nórdico dos marinheiros e do mar. Durante o outono e o inverno, o Sognevjord apresenta uma aparência diferente com sua paisagem nevada, ainda mais bela do que as outras estações. É um lugar ideal para desfrutar de atividades ao ar livre, como o ski cross-country ou caminhadas com raquetes de neve. Outro fjord famoso é o Lisepjord, ou Fjord de Lise, que se estende por impressionantes 42 quilômetros de comprimento. Com penhascos rochosos que se elevam até mil metros acima das águas cristalinas e vistas espetaculares que vão deixar você sem palavras. Mas o Lisepjord é mais do que belas vistas panorâmicas. Existem inúmeras atividades para desfrutar. Cruzeiros pelo fjord, trilhas para caminhadas nos penhascos, caiaque e escalada em rocha. Se você é um amante da natureza, definitivamente não pode perder se vier à Noruega. Um dos pontos mais emblemáticos e visitados do Lisepjord é o Breaking Stolen, uma impressionante formação rochosa plana no topo de um penhasco, com 604 metros de queda. A caminhada até o topo do Breaking Stolen pode ser desafiadora por ser íngreme e ter cerca de 4 quilômetros, mas quando você chegar lá, vai ver que valeu a pena o esforço, porque vai ficar maravilhado com as vistas do fjord. O Jay Ranger George, ou Fjord de Jay Ranger, patrimônio mundial, é outro dos mais visitados e alguns o consideram o mais belo. É incrível ver os penhascos, cachoeiras e fazendas localizados em lugares inacreditáveis nos arredores. Se trata de um braço do fjord Storfjordan, com 15 quilômetros de comprimento, localizado no Moor Og Homsdal, um dos destinos turísticos mais populares do país. Na área você pode visitar fazendas abandonadas, mas o mais belo são suas cachoeiras, mais visíveis no período de desgelo da neve, de maio a julho. A mais famosa é a Cachoeira das Sete Irmãs, com uma queda de cerca de 250 metros, que pode ser vista do mirante do mesmo nome, ou em um cruzeiro. Em frente às Sete Irmãs está a Cachoeira do Pretendente. A lenda diz que as Sete Irmãs não eram casadas, e que a cachoeira do outro lado foi chamada de pretendente por ser fracassado em suas tentativas de cortejá-las. O fjord de Jay Ranger também é conhecido por sua elegante paisagem de montanhas, que tem vários lugares para caminhar e andar de bicicleta. Entre eles, o Monte Dals Niba é o ponto mais alto, com 1.476 metros. Também é possível explorar o fjord de barco, de onde você vai ver vistas incríveis das cachoeiras e das montanhas. Quanto à sua história, o fjord de Jay Ranger tem sido habitado por mais de mil anos, e tem sido um importante centro de pesca desde a Idade Média. Os visitantes podem explorar a história da região no Centro de Visitantes de Jay Ranger, com exposições interativas sobre a história e a cultura da área. Uma visão comum nesse fjord são os cruzeiros, uma das maneiras de conhecer a Noruega e a Escandinávia. Existem cruzeiros mais econômicos e outros de luxo, mas todos incluem um convés externo para apreciar as paisagens, além de janelas panorâmicas. Sem dúvidas, uma experiência que vale a pena se você puder pagar. Se você visitar Jay Ranger, George, provavelmente também vai passar por Ailsand, uma cidade costeira cercada por montanhas e paisagens deslumbrantes. A história da cidade é fascinante, já que foi praticamente destruída por um incêndio em 1904, e depois é construída em estilo Art Nouveau, uma das razões pelas quais é uma das cidades mais singulares da Noruega. Estando no sul da Noruega, uma experiência que você não pode perder é o Flansbana, ou Linha de Flam. Considerado uma das viagens de trem mais bonitas do mundo. Percorrendo 20 quilômetros desde a Vila de Flam, ao lado do Fjord de Sog, até a estação de Myrdal, a 867 metros, onde você pode ver as belas paisagens do oeste da Noruega. Durante uma hora você pode ver rios, montanhas, pequenas vilas e cachoeiras pela janela, passando por 20 túneis e uma ponte. Nessa rota, um local emblemático é a Cachoeira Kjosfosan, onde o trem para por alguns minutos, para que os passageiros possam apreciar o ambiente natural e tirar fotografias. Uma curiosidade é que essa é uma das linhas ferroviárias de bitola normal mais inclinadas do mundo, com uma inclinação de 5,5 em 80% do seu percurso. Se formos um pouco ao sul da Linha de Flam, posso começar a falar sobre lugares relacionados aos trolls, seres fantásticos da mitologia nórdica e do folclore escandinavo. Eles podem ser representados como gigantes, outros como anões, e alguns até têm várias cabeças. Mas todos compartilham uma aparência monstruosa. Os nórdicos os consideravam gigantes malignos associados à magia. Nas narrativas escritas e orais, são descritos como seres travessos, que gostam de causar problemas aos seres humanos, usando seus vínculos com a natureza para confundi-los e enganá-los. Esses personagens da mitologia norueguesa também estão presentes no ambiente natural, como no Troll Tunga ou Língua do Troll. Pra mim, o penhasco mais incrível da Noruega, a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar, e com vista pro lago Ringen Dalsvanet. A lenda diz que o nome Troll Tunga vem de um troll que acreditava que não se transformaria em pedra ao ser exposto ao sol. Mas, como você pode ver, ele tava errado. É uma das formações naturais mais icônicas da Noruega, que ganhou popularidade nos últimos anos. Pra chegar aqui, é preciso fazer uma longa caminhada. Trata-se de uma viagem de ida e volta de 27 quilômetros, a partir da vila de Skiddon. Mas vale a pena. À medida que você avança pelo terreno acidentado, vai ser recompensado com vistas impressionantes da paisagem norueguesa. E uma vez que você chegue ao Troll Tunga, a vista vai deslumbrá-lo. Se formos para o norte de Troll Tunga, encontramos outro local relacionado aos trolls. Trollstingen, ou a Escada do Troll, uma das estradas mais famosas da Noruega. É uma estrada estreita ao longo de cerca de 11 quilômetros, com curvas fechadas que sobem até uma altitude de 850 metros acima do nível do mar. Enquanto você dirige pela estrada, vai passar por túneis, pontes e cachoeiras. O que mais impressiona em Trollstinger é a paisagem que a rodeia. Tá cercada por montanhas como Bispen, Kongen e Droninga. Todas com cerca de 1500 metros de altura. Você vai ver picos nevados, vales profundos e florestas exuberantes, banhados pela suave luz do sol norueguês. Para percorrer a estrada de carro ou de bicicleta, leve em consideração que são curvas muito fechadas. Então você deve dirigir com o máximo de precaução. Além disso, no inverno, a estrada fica fechada devido à neve e ao gelo. Para apreciar melhor a paisagem, você pode ir ao mirante no centro de recepção de visitantes. A vista no topo é simplesmente admirável. E não é à toa que se tornou um dos lugares mais emblemáticos da Noruega. Algo intrigante da estrada Trollstingen é o seu nome. Segundo a lenda, os trolls costumavam viver nas montanhas que cercam a estrada. E podem ser vistos de vez em quando. Até hoje você pode sentir a sensação de magia e maravilha relacionadas a essas criaturas. Tenha cuidado ao dirigir por aqui, porque existem placas de advertência alertando sobre possíveis trolls que possam estar dormindo nas proximidades. Ao lado dessa estrada está Trollvägen, ou Parede do Troll, no vale de Ronsdalen, no Parque Nacional Hinehimer. Em muitos lugares da Noruega, as montanhas adquirem formas extraordinárias, mas no vale de Ronsdalen, a natureza as elevou a outro nível. Depois de várias glaciações, é a parede de rocha vertical mais alta da Europa, com 1.100 metros de altura desde a base até o topo, onde existem formações rochosas agudas e finas. A lenda diz que esses são os trolls que não conseguiram voltar para casa antes do amanhecer. É por isso que essas torres são chamadas de Trolltindan, ou Picos Troll. A paisagem de Ronsdalen atraiu viajantes desde os primórdios do turismo, quando aristocratas ingleses visitavam o vale para pescar salmão no rio Halma. Mais tarde, alpinistas estrangeiros descobriram a área. Embora o turista mais famoso tenha sido o imperador alemão Guilherme II, que visitava a cada verão antes da Primeira Guerra Mundial. Perto do rio Halma, a cerca de três horas de carro da parede do Troll, está o Parque Nacional Jotunhimer. Um impressionante maciço montanhoso. Seu nome significa Lar dos Gigantes em norueguês, e é fácil ver o porquê. Os picos das montanhas se erguem imponentes em direção ao céu, alcançando alturas de mais de 2 mil metros. Em Jotunhimer, existem algumas das paisagens mais belas da Noruega, desde os vales glaciais até os lagos de montanha cristalinos. Aqui também está a montanha mais alta do lugar, o Galdhoppingen, que atinge uma altitude de 2.469 metros. Esse parque é muito visitado por amantes do trekking, com uma grande variedade de trilhas para escolher, desde caminhadas curtas e fáceis, até subidas mais desafiadoras pela montanha. Você também pode praticar pesca e ski cross-country. Além dessas belas paisagens naturais, Jotunhimer é conhecida por sua história e cultura. Ainda é possível ver na área antigos assentamentos e monumentos funerários da Idade do Ferro. E existe uma grande quantidade de cabanas e abrigos de montanha, que oferecem acomodação aos visitantes. Ao lado de Jotunhimer, está o glaciar mais extenso da Europa continental, chamado Jostedalsbrin, no Parque Nacional Jostedalsbrin, com cerca de 500 quilômetros quadrados e 60 quilômetros de comprimento, chegando a ter camadas de neve de até 600 metros de espessura. Os glaciares são uma das maravilhas naturais mais impressionantes que você vai encontrar na Noruega. Tratam-se de enormes massas de gelo cristalino em constante movimento, através de montanhas e vales, esculpindo a superfície terrestre ao longo de milhares de anos. Os glaciares não só são visualmente impressionantes, mas também desempenham um papel importante no ecossistema. Eles fornecem uma fonte de água doce para rios e lagos, e ajudam a regular a temperatura da Terra ao refletir a luz solar de volta ao espaço. Existem mais de 2.500 glaciares na Noruega. No entanto, devido às mudanças climáticas, muitos desses glaciares noruegueses e de todo o mundo estão diminuindo, isso em um ritmo alarmante, o que não só afeta o ecossistema, mas também tem implicações para a indústria como turismo e energia hidrelétrica. Existe também o Kinden Dalsbrand, outro braço do Jostendalsbrand. Se você quer um lugar mais tranquilo e com menos visitantes, essa é uma das melhores opções que você pode escolher. Muito perto desses glaciares ao norte do Jostendalsbrand, está o lago Lovatnet, cercado por altas montanhas e florestas exuberantes. Uma das coisas que o torna tão único é a sua cor, um azul esverdeado intenso que quase parece de outro mundo. Essa cor é devido ao fato de que o lago é alimentado pelo derretimento do gelo glacial, que contém partículas finas que refletem a luz. Em 1905, um deslizamento de terra massivo, provocado por um glaciar que se desprendeu e caiu no lago, causou 3 megatsunamis de até 40 metros de altura, que devastaram os povoados próximos de Nesdal e Boddal, matando 61 pessoas. Apesar desse evento, o lago Lovatnet é um destino muito conhecido tanto para turistas como para moradores locais. É possível caminhar ao longo das margens do lago, fazer um passeio de barco, ou até mesmo pescar trutas e salmões. A oeste do lago Lovatnet, podemos ir em direção ao mar da Noruega. Há um lugar que você vai adorar se gosta de natureza, lugares mais tranquilos e pássaros. A ilha Rondje, famosa pela grande quantidade de aves que lá vivem. Estima-se que entre 500 mil e 700 mil indivíduos, muitos deles vivendo e nidificando nos penhascos. A ave mais curiosa que mais desperta interesse nos visitantes é o papagaio do mar Atlântico, do qual existem cerca de 100 mil casais. Embora também vivam aqui o Aral Comum, o Fulmar Boreal, a Gaivota Tridáctila ou a Águia de Calda Branca. Se você quiser ver os papagaios do mar, a temporada é de meados de abril até o início de agosto, e das 18 horas às 21 horas, quando eles retornam do mar para alimentar os filhotes. Se você puder observá-los ao vivo, vai ver que essas aves olham curiosamente para você, e algumas se aproximam, como se fossem elas que vêm estudar você. Se seguirmos para o sul da ilha Rondje, chegamos a outro lugar para admirar paisagens esplêndidas do sul da Noruega, a cerca de 3 horas da cidade de Bergen, o mirante Stegastain, uma plataforma a 650 metros acima do fjord Arlandsfjord. Se você olhar para o vidro no final da estrutura, vai ter a sensação de estar voando por uma das paisagens mais belas do planeta. Embora possa ser assustador, se você for no verão, leve em consideração que vai ter muito mais pessoas e vai ser mais difícil tirar fotos boas. Então, recomendo ir cedo pela manhã, quando o sol nascer. Agora vem comigo mais ao sul, quase na ponta do país, para mostrar a você Kjerag Bolton. Uma rocha gigantesca presa entre duas paredes da montanha Kjerag, um fenômeno natural da Noruega, que atrai aventureiros e amantes da fotografia. Suspensa sobre um abismo de 984 metros de profundidade, a explicação para a localização tão incomum dessa rocha é a glaciação. Milhares de anos atrás, os glaciares se moveram pelas montanhas, deixando rochas e detritos para trás, e quando o gelo recuou, a rocha ficou presa entre essas duas grandes paredes. Então, se você decidir vir aqui e subir na rocha, se certifique de fazê-lo com cuidado. A trilha para chegar aqui de Rak Bolton é um pouco exigente, mas as vistas panorâmicas do fjord são mais do que recompensantes o suficiente. No sul da Noruega estão algumas das cachoeiras mais bonitas, conhecidas e visitadas do país. Essas são as cachoeiras de Vorin Vossen, a mais famosa da Noruega, no vale de Mabodalen, com uma queda total de 182 metros. É um lugar que encanta tanto no verão quanto no inverno. Você pode vê-la de cima dos mirantes, e no verão também é possível percorrer uma trilha para vê-la de baixo, inclusive passar por baixo da cascata. Não é o caso no inverno, porque pode haver muita neve impedindo a caminhada. Essas são as cachoeiras Mana Vossen, na região de Rogaland. Medem aproximadamente 92 metros de altura, e estão localizadas em meio a uma paisagem natural admirável, cercada por penhascos e florestas. Essa é a Furebergs Vossen, com queda de 150 metros, mas apenas 98 metros são visíveis da estrada, que passa abaixo dela. É uma das cachoeiras mais largas da Noruega, com 70 metros de largura. Essas são as cachoeiras Latvossen, de 165 metros, também famosas e muito visitadas, no condado de Vestland, em Odadalen, ou Vale de Odda. Também conhecido como Vale das Cachoeiras, possui uma característica única que a torna ainda mais especial, dois hiachos separados que fluem do lago Lovatnet, e se unem, proporcionando um espetáculo natural deslumbrande. Essa é Langfossen, também em Vestland, votada como uma das mais belas do mundo. É uma das poucas cachoeiras da Noruega não utilizadas para gerar energia hidrelétrica, por isso ainda não está em seu estado natural. Essa outra é a cachoeira Tvinfossen, também na região de Vestland. Com uma queda de 116 metros, é dito que sua água é a fonte da juventude. Com essa última cachoeira, você conheceu o que, na minha opinião, é o mais incrível da natureza do sul da Noruega. Então agora vamos voltar a viajar para o norte do país. Aqui já mostrei as ilhas Lovatnet. Mas também existe o arquipélago de Svalbard, e a área continental do norte, que formam o que é conhecido como Ártico Norueguês. É uma terra de gelo e neve com temperaturas mais baixas do que no sul, e onde ocorre a noite polar, o sol da meia-noite e as auroras boreais. Além disso, a área marítima do Ártico da Noruega abrange aproximadamente 1 milhão e meio de quilômetros quadrados, equivalente à superfície terrestre combinada da França, Alemanha e Espanha. Uma das características mais impressionantes do Ártico Norueguês são suas paisagens congeladas. Aqui estão alguns dos maiores glaciares da Europa, bem como enormes montanhas, tundras congeladas e vales profundos. A paisagem é impressionante, com vistas que se estendem por quilômetros em todas as direções. Incluindo o norte da Noruega, vivem os Samis ou Lapões, um povo indígena dessa região, com uma cultura e língua próprias. Em 1989, os Samis que habitam a Noruega estabeleceram sua própria Assembleia Eleita, conhecida como Samedig, que funciona como órgão consultivo do governo norueguês. Esse povo manteve suas tradições e modo de vida ao longo dos séculos, apesar das pressões externas e das tentativas de assimilação. Tradicionalmente, eles dependem de atividades como pesca, caça e coleta, mas a prática mais conhecida é a criação de renas, que falarei mais adiante. O primeiro espetáculo natural do norte da Noruega que eu quero mostrar para você é o Maulström de Saltstrahlman, o redemoinho de água mais forte do mundo, nos arredores da Vila de Bodo. As correntes de maré podem fluir a velocidades de até 40 km por hora, graças ao estreito de 150 metros de largura entre o Fjord de Salt e o Fjord de Skerstadt, criando enormes redemoinhos de até 10 metros de largura e 5 metros de profundidade. Por aqui, passam até 400 milhões de metros cúbicos a cada 6 horas. Navegar por esse lugar requer muito cuidado. É necessário aproveitar o tempo antes que as marés comecem a passar. Mesmo quando o estreito parece estar calmo, é preciso levar em consideração as correntes submarinas, que podem ser perigosas. Perto de Maulström de Saltstrahlman, está o Parque Nacional Rago, com outras paisagens verdadeiramente comoventes. É considerado um dos parques nacionais mais bonitos da Europa. Montanhas, lagos e rios cristalinos, esse parque tem tudo! É o lugar perfeito para explorar se você é aventureiro ou só procura passar um tempo na natureza. Algo que você pode ver como positivo é que nesse parque natural não existe muito desenvolvimento, então você se sente como se estivesse no meio da natureza selvagem. Mas isso inclui a ausência de alojamento ou instalações, então você precisa estar preparado. O terreno pode ser difícil, o que torna o caminhar mais complicado do que em um lugar organizado para turistas. Meu lugar favorito no Parque Nacional Rago é o Lago Litverivanet, com cachoeira inclusa. Também um dos meus lagos favoritos do mundo. Não é tão conhecido como outros lagos europeus, mas é da mesma beleza. Ótimo para visitar se você prefere lugares mais tranquilos, cercados por montanhas e florestas verdes. Se formos mais ao norte, encontramos alguns dos melhores destinos do mundo para ver meu fenômeno natural favorito. As Mágicas Auroras Boreais Elas ocorrem quando partículas do Sol colidem com o campo magnético da Terra, são arrastadas para os pólos e colidem com átomos de nitrogênio e oxigênio, criando pequenos lampejos de luz que você pode ver da Terra. Se você quiser presenciar esse lindo fenômeno, vai ter que vir no final de setembro a final de março. Quando as noites são mais longas e escuras. Já comentei que as Ilhas Lófotens são um dos melhores lugares do mundo para ver a aurora boreal. Outro é Tronson, cidade encantadora conhecida como a capital do Ártico ou a porta de entrada para o Ártico. Aqui também é possível ver baleia jubarte ou pegar um teleférico, até o topo do Monte Storsteinen. Nos meses de inverno, você pode praticar esqui ou snowboard, embora a atividade que você mais vai desfrutar se ama os animais, é visitar uma fazenda de renas dos sami, onde vai poder alimentá-los ou andar em um trenó de renas e conhecer a área. Se você for no inverno e andar em um desses trenós, certifique-se de usar roupas suficientes, porque ao não se mover por um tempo, você pode ficar com frio. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o estilo de vida dos sami, e sua cultura e idioma. No verão, você pode fazer caiaque no mar, pescar ou fazer um passeio de barco para explorar a costa. Por estar acima do Círculo Polar Ártico em Tronson, ocorre o sol da meia-noite. De meados de maio a final de julho, o sol brilha e existe luz 24 horas. Perto de Tronson, a oeste, está a ilha Somaroy, com cerca de 300 habitantes, a maioria dos quais vive da pesca ou do processamento de peixes. De 18 de maio a 26 de julho, o sol não se põe nessa ilha. Ou seja, é dia o tempo todo, e de novembro a janeiro ocorre a noite polar, com longas noites em que o sol não nasce. Há alguns anos, dezenas de jornais ao redor do mundo publicaram que nessa ilha eles queriam acabar com o tempo, e que cada comércio decidisse quando abrir e fechar. No entanto, mais tarde se soube que era uma notícia falsa, e que foi uma estratégia de marketing da agência estatal norueguesa Innovation Norway, que pediu desculpas depois. Saindo de Tronson e viajando ainda mais ao norte aos confins da Europa continental, na ilha de Madjeroja, está Cabo Norte ou Nordkapp, conhecido como o ponto mais ao norte da Europa continental. Embora tecnicamente o Cabo Nivskjel-Oden, que está muito próximo, se localize um pouco mais ao norte. Cabo Norte é famoso por seu impressionante penhasco, que se eleva a cerca de 307 metros acima do nível do mar. Aqui você pode ver o imponente oceano Ártico se estendendo até onde a vista alcança, e o Monumento do Globo, que representa a posição geográfica única desse lugar. Visitar o Cabo Norte é sem dúvida uma experiência inesquecível na vida que você não pode perder se for em uma aventura pela Noruega. Se nos aprofundarmos a partir do Cabo Norte no mar de Barentes e viajarmos para o norte quase em linha reta, chegamos em Svalbard, a meio caminho entre a parte continental da Noruega e o Polo Norte, um lugar de natureza impressionante, com paisagens nevadas e animais selvagens. Esse arquipélago é composto por mais de 60 ilhas, cada uma com suas próprias características únicas, desde geleiras até montanhas. Apesar dessa localização remota, Svalbard é o lar de uma pequena, mas próspera comunidade de pessoas, muitas das quais trabalham em pesquisa, mineração ou turismo. No entanto, se adaptar à vida em Svalbard pode ser um pouco complexa se você está acostumado a um clima mais quente, ou pelo menos não tão frio. Está localizado no deserto polar, com um clima de trunda polar, o que significa que é incrivelmente frio e seco. As temperaturas mais altas são de 21 graus Celsius em julho e as mais baixas de até menos 40 graus Celsius em fevereiro e março. Svalbard e Longyearbyen também são alguns dos lugares do mundo que aqueceram mais rapidamente nas últimas décadas, com temperaturas que aumentaram cerca de 4 graus Celsius desde 1971. Longyearbyen, na ilha de Spitsbergen, em Svalbard, é o assentamento habitado mais ao norte do mundo, com pouco mais de 2 mil pessoas. Trata-se de um lugar incrivelmente remoto e isolado, a mais de 800 quilômetros ao norte da parte continental da Noruega, podendo ser alcançado apenas por avião ou barco. Essa vila fica coberta de neve de novembro a março, e a noite polar é experimentada desde o final de outubro até meados de fevereiro. Por outro lado, o sol da meia-noite vai de abril a agosto. Longyearbyen foi fundada no início do século XX como uma ilha de mineração, e seu nome vem de seu fundador, John Morrow Longyear. Foi construída para trabalhar na indústria de mineração de carvão, que foi uma parte importante da economia local por muitos anos. Hoje ainda abriga várias minas, mas também é um centro de turismo, pesquisa e educação. Existe algo muito curioso sobre Svalbard relacionado à migração e vida aqui. Pessoas de qualquer nacionalidade podem vir e viver sem visto, desde que se mantenham por si mesmas. Embora o transporte comercial por ar ou mar seja via Noruega, então você vai ter que ter o passaporte ou visto correto para entrar no país. Existe também algo a saber se você se muda para Svalbard durante uma temporada. Tudo pode ser muito caro, por ser um lugar muito remoto e ter que se transportar de barco ou avião, especialmente vegetais e comida fresca. Minha atividade favorita para fazer em Svalbard é trenó puxado por cães e passar tempo cuidando deles ou brincando com eles. Há várias centenas de cães e várias fazendas especializadas no cuidado deles. Normalmente os viajantes fazem um passeio de trenó para ver a paisagem, além de entrar em cavernas e desfrutar da experiência. E se não houver neve suficiente, são utilizados trenós com pneus. Na Noruega, as leis de tratamento dos animais são muito rigorosas, então os cães são muito bem tratados. Além disso, esses animais gostam de passear e se exercitar. Mas quando houver inclinações íngremes, é recomendável descer do trenó para facilitar a subida, porque podem se cansar nessas partes mais difíceis. Perto de Longyearbyen, existe uma construção que representa o avanço, desenvolvimento, relações positivas com outros países e uma das contribuições da Noruega para a humanidade. É o Banco Mundial de Sementes, que também foi chamado de celeiro do mundo ou cofre do dia do juízo final. Se trata de um depósito com mais de 1 milhão de amostras de sementes de quase todos os países do mundo e com espaço para milhões a mais. Armazena em caixas cópias de segurança de sementes de culturas, como forma de um substituto em casos de catástrofes naturais, guerras, faltas de financiamento ou má gestão. Esse banco de sementes foi construído à prova de terremotos de até 10 graus, erupções vulcânicas ou radiação solar. E se houver falhas elétricas, a camada de solo congelado é um refrigerante natural. Portanto, é como um banco de segurança. Os governos de todo o mundo podem depositar amostras genéticas de sementes para recuperá-las se as perderem. Assim como um animal pode se extinguir, também pode acontecer com as sementes de uma planta de cultivo. Outro lugar para visitar em Svalbard é Bilep Jordan, um fiorde de cerca de 30 quilômetros de comprimento e 8 de largura, se tornando um dos maiores fiordes da região. A geografia de Bilep Jordan é característica dos fiordes de Svalbard, com altas montanhas, penhascos íngremes e geleiras. Uma geleira que deságua no fiorde é o Nordenskjöldbrim, que é uma atração turística popular na região. Na ilha Spitsbergen em Svalbard, também está a cidade abandonada de Pirâmide. Fundada pela Suécia em 1910, comprada pela União Soviética em 1927 para a mineração de carvão e fechada em 1998, em seu auge teve cerca de mil habitantes, com teatro, livraria, academia, bar e escola. Aqui você pode ver a estátua de Vladimir Lenin, mais setentrional da Terra. E acredite ou não, existe um hotel. Outro hotel em Longyearbyen afirma ser mais ao norte, mas a verdade é que o de Pirâmide está ainda mais ao norte. Também quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante de Svalbard. É possível que você tenha ouvido falar que nessas ilhas é proibido morrer, mas isso não é verdade. Não existe nenhuma lei que o proíba. O que é verdade é que você não vai poder ter enterro nas ilhas porque o permafrost, que é a camada de gelo congelada do solo, impede que os corpos se decomponham. Por outro lado, as instalações médicas em Svalbard são limitadas e não estão equipadas para cuidar de doenças ou lesões graves. Caso um paciente esteja em estado grave, ele deve ser transportado de avião para a Noruega continental para receber o tratamento adequado. Pelo mesmo motivo, as mulheres grávidas também devem ser transferidas algumas semanas antes da data prevista do parto. Além disso, não existem centros de cuidados para idosos e por lei é necessário deixar a ilha se você não puder cuidar de si mesmo. Se você pensar bem, faz sentido que não haja uma proibição específica de morrer, porque ninguém sabe o momento final e acidentes acontecem. De fato, no passado, houve ataques fatais de ursos polares. Em caso de fatalidade, o corpo é transferido para a Noruega continental. Svalbard é um dos poucos lugares do mundo onde se podem ver ursos polares em seu habitat natural. Essa espécie é conhecida por sua pelagem espessa, que os ajuda a se manterem aquecidos no frio extremo do Ártico. Eles também são excelentes nadadores e podem nadar longas distâncias em busca de alimento. Se você tiver o privilégio de visitar essas ilhas, vai poder encontrar situações curiosas, como ursos polares comendo partes de baleias mortas. Acredita-se que durante milênios, essa espécie tenha comido carcaças de grandes baleias durante períodos de aquecimento e perda de gelo marinho, que os permite caçar focas. Uma das coisas mais singulares sobre os ursos polares de Svalbard é sua relação com os habitantes locais. São criaturas magníficas e belas, mas também são perigosas e encontro com humanos podem acabar em tragédia. Por isso, se você vier a essas ilhas, é importante estar informado sobre as regras para se proteger dessa espécie. Se você ver um ou estiver perto, afaste-se para uma área segura. Se possível, de forma tranquila. Ligue para o 112 e mantenha o urso à vista até que a ajuda chegue. Se você viajar para fora de Longyearbyn, é obrigatório levar uma arma de fogo. Caso encontre um urso, tente assustá-lo com um sinalizador antes de machucá-lo. A regra geral mais importante que você deve conhecer é que se você for como turista, não saia de Longyearbyn sem guias. Caso contrário, corre um grande risco. Apesar desses desafios, os ursos polares continuam sendo uma espécie amada. Eles são uma parte importante do ecossistema do Ártico e desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio da região. Também é possível ver em Svalbard morsas, gigantes marinhos que passeiam pela área durante todo o ano, independentemente da estação. Quando não estão nadando, muitas vezes gostam de tirar uma soneca em blocos de gelo. Mas quando chegam os meses de verão e outono, você também pode vê-los descansando em praias ou ilhotas. No entanto, as morsas podem ser um pouco exigentes com seus locais favoritos para descansar. Então não se surpreenda se vê-las se apegando a lugares específicos onde a comida e o conforto são garantidos. Como bons animais sociais que são, as morsas desfrutam da companhia de seus semelhantes. Na verdade, é comum vê-las empilhadas umas sobre as outras enquanto desfrutam de seu tempo livre. Um macho adulto pode medir até 3 metros e meio de comprimento e pesar até 1.500 quilogramas, enquanto as fêmeas atingem aproximadamente 2 metros e meio de comprimento e podem pesar cerca de 900 quilogramas. Embora pareçam tranquilas, as morsas podem ser muito sensíveis à presença de barcos ou pessoas que estejam muito perto. Por isso, é importante manter uma distância prudente para evitar situações perigosas. Se quiser vê-las de certa distância, é recomendável fazê-lo com guias que conheçam bem seu comportamento. Outro animal que habita em Svalbard em algumas regiões da Noruega continental é a raposa do Ártico, que está em perigo de extinção no país. São pequenas e compactas com uma pelagem espessa e branca que as mantém aquecidas nas temperaturas mais frias, capazes de suportar temperaturas tão baixas quanto menos 50 graus Celsius. Elas também podem cavar profundamente na neve para fazer tocas e se manterem aquecidas durante o inverno. e tem uma audição que as permite localizar presas mesmo debaixo da neve. Algo interessante sobre essa espécie é que ela tem uma camuflagem sazonal. No verão, sua pelagem fica em um tom marrom mais escuro para se misturar ao terreno rochoso, enquanto no inverno volta o branco puro para se camuflar na neve. Não se deixe enganar pela aparência adorável. Essas raposas são realmente resistentes, ágeis e rápidas, capazes de correr pela neve a altas velocidades e fazer curvas bruscas. São caçadores habilidosos, capazes de capturar uma variedade de presas, desde roedores até aves e peixes e até mesmo comer carniças se necessário. Também habita em Svalbard uma subespécie de rena norueguesa, a rena de Svalbard, que são menores do que as que habitam à área continental. Podem ser observadas em costas de montanhas ou planaltos, andando onde não existe tanta neve acumulada, em grupos de cerca de cinco membros. Às vezes, são curiosos com os humanos, se aproximando lentamente, embora possam sair correndo se sentirem uma ameaça. Se formos para a área continental da Noruega, existem outros animais que posso te mostrar. A rena norueguesa ou rena comum, diferente da de Svalbard a que eu já falei com os samis, é outro mamífero encontrado nas regiões árticas do país. Essa espécie desempenhou um papel importante na vida dos samis por centenas de anos, que dependiam deles para alimentação, festuário e transporte, e desenvolveram um profundo respeito por eles. Sua carne é vendida em algumas áreas do país e certos restaurantes a oferecem. Outro animal das áreas árticas continentais da Noruega é o lince euroasiático, o maior de todos os felinos selvagens da Europa. São caçadores furtivos com uma reputação feroz, mas também são criaturas incrivelmente fascinantes, com algumas adaptações e comportamentos surpreendentes. Eles têm uma audição extremamente sensível e podem captar o menor som a várias centenas de metros de distância. Também têm uma visão excelente, mesmo em condições de pouca luz. E suas pupilas podem dilatar e contrair rapidamente, permitindo que se adaptem às mudanças nos níveis de luz. Na parte continental da Noruega, também habita o lobo cinzento, uma espécie com uma longa história e complicada. Em um momento, eles foram extintos. A população atual vem de matilhas da Finlândia. Esses animais foram demonizados no folclore e na literatura por séculos. E sua reputação com predadores ferozes levou a conflitos com agricultores e pecuaristas, que os veem como uma ameaça ao seu gado. Também é possível ver na Noruega o boi almiscarado. É em Dovreftjall, no centro da Noruega, o único lugar do país e um dos poucos do mundo onde habitam. Você pode se aventurar nas montanhas em busca deles, embora possa correr algum risco. Esses animais são considerados pacíficos, mas podem pesar até 450 quilos e correr até 60 quilômetros por hora. Se quiser ter mais segurança e mais chances de encontrá-los, é recomendável contratar um guia particular ou um safári. Essa espécie foi introduzida da ilha canadense de Banks para Dovreftjall, Svalbard e Islândia. Mas só os da Noruega sobreviveram. Alguns emigrando para a Suécia há décadas atrás. Nas águas da Noruega também existem cerca de 3 mil orcas, cachalotes, baleias jubarte, baleias mink, baleias piloto e golfinhos. Svalbard e Tronso são alguns dos lugares onde você pode vê-los em barcos especializados. Como você pode ver, o norte da Noruega surpreende com sua natureza, animais, clima e geografia. Mas talvez você não esperasse que também houvesse praias que não têm nada a invejar às do Caribe, pelo menos em beleza. Kivalkika é uma delas, localizada na ilha de Monquenezoia, nas ilhas Lófotem. É uma das praias mais conhecidas da região devido a sua paisagem sublime e ambiente tranquilo e relaxante, com areias brancas e água cristalina e fria. Uma praia um pouco mais famosa especialmente entre os surfistas é Skag Sundein, também nas ilhas Lófotem. É uma encantadora praia de areia dourada, com desenhos intrincados na areia. Além de sua beleza diurna, é um dos lugares mais privilegiados para observar as auroras boreais. Essa é Hawkland, também nas ilhas Lófotem. Eleita a melhor praia da Noruega, com areia branca e água cristalina, cercada por montanhas. Aqui você pode praticar surf, pesca, andar de caiaque ou nadar. A água é transparente como em algumas praias do Caribe, mas pode estar muito fria. Só que se você for, vai encontrar viajantes que se atrevem a mergulhar. No verão, quando o sol não se põe, você pode vir aqui à meia-noite e continuar aproveitando o ambiente com luz do sol e temperaturas constantes. Como exceção a todas essas praias do norte, está a praia de Rodovic, ao sul do país. Muito conhecida entre os surfistas, mas também um excelente lugar para desfrutar da natureza. E já que estamos no sul e você conheceu paisagens, fiordes, o Ártico, montanhas, parques naturais e animais, vou te mostrar as principais cidades norueguesas e como se vive nelas. Oslo é a capital da Noruega, localizada no sudeste do país, na costa do fiord de Oslo. Foi fundada por volta de 1048 pelo rei Harold Hardrad. E é uma cidade moderna com uma rica história. Aqui você pode explorar a fortaleza de Akershus. Construída na Idade Média para proteger a cidade, o Museu Munk, que exibe as obras do famoso artista norueguês Edvard Munt ou o Centro Nobel da Paz, que celebra as conquistas dos vencedores desse prêmio. Um lugar imperdível é o Palácio Real de Oslo e seu parque, que é a residência oficial dos reis. Pode ser visitado no verão e assistir à troca de guardas uma e meia. O rei da Noruega é Harold V e a rainha consorte sonja da Noruega, sendo o país uma monarquia parlamentar. A Noruega se tornou independente da Suécia em 1905 e os eleitores noruegueses escolheram a monarquia como forma de governo, porque se acreditava que isso seria positivo para se obter legitimidade entre outras monarquias europeias. Outros locais muito visitados em Oslo são a Ópera, o Parque Público Frogner e, dentro desse, o Parque Vigiland, ou Parque das Esculturas, onde está o famoso monólito. Se você prefere atividades ao ar livre, Oslo é um paraíso. Está cercado por florestas, montanhas e fiordes e você pode praticar caminhadas ou esqui. Uma das coisas mais fascinantes de Oslo é seu compromisso com a sustentabilidade. Eles implementaram uma série de iniciativas como um programa de bicicletas urbanas e tem alguns dos edifícios mais ecológicos do mundo como o Barcode Project. Com arranha-céus projetados para gerar energia sustentável. Como uma experiência para realizar em Oslo e conhecer a vida norueguesa, recomendamos os banhos gelados e as saunas, que falarei mais adiante. Quanto à vida cotidiana, Oslo é uma cidade limpa, segura e confortável para se viver. Com um sistema eficiente de transporte público, embora possa parecer um pouco caro se você vier de outro país com salários menores do que os da Noruega. Bergen, no sudoeste do país, é a segunda cidade mais populosa da Noruega, depois de Oslo. E um lugar tão bonito que foi uma das inspirações para o reino mágico de Arendelle no filme Frozen. Uma curiosidade sobre Bergen é que no século XIII era a capital da Noruega. Era um importante centro comercial e pesqueiro durante a Idade Média. e seu porto era usado pela Liga Anseática, uma poderosa confederação comercial europeia. Aqui recomendamos visitar a fortaleza de Bergenhuns, que foi a residência real quando Bergen era a capital. Além de Brigham, um bairro histórico situado em um cais, onde você pode ver como era a vida dos antigos comerciantes e pescadores. Outra atividade que recomendo fazer em Bergen é utilizar o funicular Floibonen, que vai te levar ao topo do Monte Floian. De lá, você pode desfrutar das esplêndidas vistas panorâmicas das cidades e dos fiordes próximos. Bergen é conhecida como a Cidade da Chuva, já que recebe uma grande quantidade de precipitações durante todo o ano, se tornando um dos lugares mais úmidos da Europa. Apesar disso, você pode visitar a cidade em qualquer época do ano, porque existem muitas atividades cobertas e a chuva geralmente cria um ambiente mágico e aconchegante. O porto de Bergen é o mais ativo da Noruega, tanto para o comércio quanto para passageiros. Devido a sua proximidade com alguns dos fiordes mais visitados, recebe mais de 300 paradas de cruzeiros a cada ano e dá as boas-vindas a quase meio milhões de passageiros, com alemães e britânicos representando quase metade dos turistas. Os moradores locais falam seu dialeto distinto, conhecido como Bergenski. Se você for a noroeste de Bergen, também pode visitar algo único. O túnel de Leirdal, a estrada subterrânea mais longa do mundo, com 24,5 quilômetros. Esse túnel é tão longo que medidas especiais de design foram incorporadas para combater a monotonia dos motoristas, permitindo que fiquem mais alertas. dividiram o túnel em quatro seções separadas por três grandes cavernas iluminadas em azul e amarelo, para que os motoristas possam parar para descansar e admirar as luzes, simulando um amanhecer que transmite uma sensação refrescante. Sua construção ajudou a melhorar a conexão entre a capital da Noruega, Oslo, e Bergen. Agora os viajantes podem chegar de um lugar ao outro sem ter que lidar com o clima, que pode ser muito adverso no inverno ou com as estradas nas montanhas. Por causa dessa geografia repleta de montanhas e fiordes e do isolamento de algumas áreas, a Noruega é o país com mais túneis. Estima-se que haja 900, incluindo dezenas de túneis subaquáticos, que foram construídos para substituir as balsas que conectavam ilhas e penínsulas remotas. Agora que você conheceu alguns dos lugares mais surpreendentes da Noruega e as maiores cidades, vou passar a explicar mais sobre como são os noruegueses, como se vivem no país, seus costumes e tradições. Geralmente, os noruegueses são tolerantes em relação à religião e às pessoas de outros países e possuem uma alta educação. Algo a se destacar sobre eles é que são algumas das pessoas mais culturalmente cultivadas do mundo. 97% das mulheres e 90% dos homens leem pelo menos um livro por ano. Eles não são muito religiosos. A maior parte da população é da Igreja Evangélica Luterana, seguida pela Igreja Católica, embora não seja praticada pela maioria das pessoas. Como cidadãos de outros países escandinavos, são muito educados e o senso de honra é muito desenvolvido. Nas áreas rurais, as pessoas tendem a ser mais conservadoras do que nas cidades. Por isso, quem chega ao país pode achar difícil fazer novos amigos em cidades e é comum existir grupos de amigos estrangeiros. Por outro lado, os noruegueses costumam ser diretos na comunicação e expressar o que pensam, apreciando a comunicação honesta. Não existem muitos tabus. Outra característica dos noruegueses é que costumam ser muito bons com o dinheiro e sabem economizar de maneira eficiente, comprando casas em idades relativamente precoces, antes dos 30 anos. O conceito de espaço pessoal também é importante de entender. Não invada o espaço dos noruegueses, que é muito maior do que em outros países, como nos Mediterrâneos, nos Latino-americanos ou mesmo nos Estados Unidos. A Noruega é um país relativamente pouco povoado. Os cidadãos não estão tão acostumados a grandes aglomerações, o que pode ser uma explicação para a necessidade de mais espaço pessoal para se sentirem confortáveis. Por exemplo, pode ser visto como falta de educação se sentar perto de alguém em um assento de ônibus se houver outros livres. Nas conversas, a regra geral é manter uma distância de um braço. Como um país altamente desenvolvido, existe uma grande igualdade social e econômica na Noruega. De fato, existe uma mentalidade chamada jantloven, que significa colocar a sociedade antes do indivíduo e não se gabar das próprias realizações ou ter inveja dos outros. E nos relacionamentos pessoais, homens e mulheres são iguais. Por exemplo, quando um casal se casa, espera-se que a mulher contribua de forma igualitária ao homem em tudo, inclusive pagando 50% das despesas domésticas. Da mesma forma, o homem realiza tarefas, como limpar o chão, lavar a louça ou cuidar das crianças. Um conceito cultural norueguês distinto mais relacionado ao jantloven é o dugnad, que é um trabalho voluntário não remunerado realizado em grupo. Se trata de um dia de trabalho comunitário. Pode ser limpar uma área comum ou colaborar na manutenção de escolas ou creches e em áreas rurais pode-se consertar casas dos vizinhos. O dugnad significa ter um dever com a comunidade e oferecer ajuda para também ter direitos como cidadão. A cultura norueguesa também está profundamente relacionada com a natureza. O alemansret é o direito de acesso público à natureza. Isso permite que você caminhe ou até acampe em qualquer terreno privado no campo, florestas ou montanhas. Mas somente por uma noite e a 150 metros de qualquer casa habitada. Outro aspecto importante do alemansret é que em meados de abril a meados de setembro não são permitidas fogueiras em áreas florestais. E claro, você não pode deixar lixo e sujeira onde acampa. Além disso, leve em consideração que em algumas áreas muito turísticas existe restrições para acampar gratuitamente, especialmente no verão e você vai ter que ir a um acampamento se quiser dormir em uma barraca. Outro costume relacionado à natureza é ter uma cabana no meio da floresta ou campo. Se trata de segundas residências que geralmente estão a poucas horas da residência principal, as quais os noruegueses vão durante as férias ou nos fins de semana. No país, você pode pescar no mar livremente, mas não em rios e lagos, para os quais vai precisar de uma licença. Você também pode nadar em lagos, rios e no mar, exceto em lagos em que a água é usada de forma potável nas casas. Nesse caso, você vai encontrar sinalizações de advertência. Nas águas frias dos lagos, rios e mar, você pode praticar uma das atividades preferidas pelos noruegueses, os banhos gelados. Em todo o país, existem dezenas de centros onde é possível praticá-los. Algumas pessoas que tomam banhos gelados acreditam que é bom para a saúde e pode melhorar o sistema imunológico. Além de aumentar a circulação sanguínea ou reduzir o estresse, muitas pessoas também veem isso como uma forma de fortalecer a mente e o corpo. Geralmente, são realizados em grupos e é possível encontrar pessoas de traje de banho em centros privados, praias ou lagos. Algumas pessoas também usam banhos gelados como uma forma de tratar diferentes doenças, como artrite e outros problemas musculares. Você pode praticá-los junto com as saunas, Primeiro você toma o banho gelado, que às vezes dura apenas alguns segundos por causa da temperatura da água, e depois vai para a sauna. Algumas são flutuantes, como essa no porto de Oslo. Outras estão em hotéis, casas ou spas. Mesmo que você não goste do frio, o banho gelado seguido da sauna é uma experiência inesquecível, que eu recomendo planejar para desfrutar com o tempo e de forma relaxada. Também existem alguns estereótipos que você vai gostar de saber se quiser entender melhor a cultura norueguesa e o país em geral. Em primeiro lugar, como você já sabe, nem sempre é inverno, nem sempre é noite. A Noruega tem o inverno mais longo da Europa, mas as temperaturas no verão podem chegar a 30 graus. É comum pensar que sempre é noite ou que em toda a Noruega é assim. Mas isso só acontece no norte e durante o inverno, afetando mais algumas áreas do que outras. Também se acredita que os noruegueses nunca sentem frio, o que obviamente não é verdade, ou que eles esquiam em todos os lugares. Da mesma forma, pode-se acreditar que na Noruega os ursos polares andam livremente por onde querem. Mas como você já sabe, eles só habitam em Svalbard, outro ponto sobre as pessoas, o estereótipo é do norueguês ou norueguesa alto, loiro e de olhos azuis. Mas também existem os que não são assim e muitos imigrantes. Agora vamos para algo que os noruegueses apontam muito bem. A felicidade. A Noruega permanece ano após ano entre os países mais felizes do mundo. Mas por quê? Bem, existem algumas razões. A Noruega tem uma economia sólida e próspera, em parte graças aos seus recursos naturais como o petróleo e o gás. Isso faz com que os noruegueses tenham salários e qualidade de vida altos. Eles também têm segurança social, com assistência médica, educação e outros serviços. Isso é muito importante porque evita preocupações com altos custos médicos em casos de doença. Outro ponto é que existem baixos níveis de desigualdade econômica e social, com distribuição de riqueza e igualdade de oportunidades. Além disso, os noruegueses podem desfrutar de um equilíbrio saudável entre vida e trabalho, com um máximo de 40 horas semanais. Além disso, existe uma crença cultural generalizada de que se deve trabalhar para viver, não o contrário, e os chefes não esperam que os funcionários façam horas extras, o que permite que as pessoas tenham mais tempo livre. Outra razão para essa felicidade pode ser a conexão com a natureza que existe no país. De fato, existe uma palavra chamada cos, que significa relaxar e fazer coisas boas para a alma, como passear por uma floresta, se sentar ao redor de uma fogueira à noite ou assistir às auroras boreais. O sistema educacional também está entre os melhores do mundo, com educação gratuita. Até mesmo as universidades públicas são gratuitas, enquanto nas particulares o preço da matrícula é menor do que em outros países. Em geral, o que mais influencia a Noruega a ser um dos países mais felizes é que também está entre os países mais desenvolvidos do mundo, ao lado de nações como Suíça, Islândia, Suécia e Dinamarca. É um lugar com um ambiente político estável e com baixa corrupção, o que influencia o desenvolvimento econômico e social. Além disso, é um dos líderes em desenvolvimento sustentável, com foco político e dos cidadãos na redução das emissões de gases de efeito estufa e no uso de energia renovável. Isso pode ser visto nas estradas da Noruega, a maior parte das vendas são de veículos elétricos, em parte pelos incentivos do governo e por ser um país rico com alto nível de renda per capita, mas também pela educação dos noruegueses no respeito ao meio ambiente. Existem algumas chaves que você precisa conhecer para entender por que a Noruega e os noruegueses são tão ricos. Em primeiro lugar, a Equinor, maior empresa petrolífera norueguesa, é controlada pelo Estado. Por outro lado, o Fundo de Pensão Norueguês é um dos maiores fundos de investimento do mundo, o que significa que como o país é um dos maiores investidores do mundo, possuindo parte da propriedade de milhares de empresas, o que faz com que o Estado tenha altas receitas que pode utilizar em investimentos públicos. Isso se soma ao fato de ser um país com baixa corrupção e alta igualdade social, de modo que as receitas cheguem aos cidadãos. A Noruega é o maior produtor de petróleo da Europa, com plataformas no Mar do Norte e no Mar da Noruega. A plataforma mais espetacular é a Troll A. A Noroeste de Bergen, uma das maiores e mais impressionantes plataformas de gás do mundo. Aqui está um dos principais campos de gás natural do Mar do Norte. Explorado pelo Equino, devido a construção da Troll War ter sido feita a mais de 200 quilômetros de onde está agora, é considerado o objeto mais pesado e alto já movido pelo ser humano. Essa gigante de concreto se sustenta no fundo do oceano, graças ao seu enorme peso, garantindo assim sua estabilidade. A plataforma tem mais de 472 metros de altura. Se a colocássemos em terra, superaria a altura da Torre Eiffel. O que é ainda mais surpreendente é que aproximadamente 303 metros da estrutura estão submersos sob a água, sendo projetada para resistir às duras condições do Mar Norte, incluindo tempestades e águas geladas. A energia que produz abastece a vários países europeus, desempenhando um papel importante na segurança energética da região. Além de ser uma maravilha da engenharia, também é um exemplo de como a tecnologia e a inovação podem ajudar a extrair recursos de maneira eficiente e segura em condições extremas. Um produto norueguês que você já pode ter consumido é o delicioso salmão, já que a Noruega é a maior produtora do mundo. As condições climáticas e geográficas da costa norueguesa com seus profundos fiordes e águas frias e limpas são ideais para o cultivo desse peixe. Depois de fertilizar as sovas do salmão do Atlântico, os embriões são mantidos em piscinas de água doce durante 60 dias até que eclodam. O salmão passa por um período de crescimento de 16 meses, no qual atravessa as etapas de alevino, par e smote. Depois, quando atingem cerca de 500 gramas, são transferidos para o mar em gaiolas flutuantes de cerca de 200 metros de diâmetro e 50 de profundidade, principalmente na costa oeste, em um processo altamente controlado que inclui a vacinação para protegê-los de bactérias marinhas. Essas fazendas estão localizadas em fiordes profundos, onde flui água do mar fria e rica em oxigênio, criando o ambiente perfeito para o desenvolvimento do salmão. Nessas fazendas marinhas, o salmão cresce até atingir um peso entre 4 e 6 quilos, um processo que pode levar de 14 a 22 meses. Esse salmão é rico em ômega 3, tornando ele super nutritivo. E não somente isso, também é um alimento muito versátil na cozinha. Por isso, é uma das opções favoritas dos chefes e consumidores em todo o mundo. Provavelmente, você já comeu salmão norueguês ao comer sushi japonês. Além do salmão, na Noruega são consumidos muitos outros pratos e alimentos tradicionais. Vou mencionar alguns dos pratos mais conhecidos e consumidos. Um deles é o peixe seco, normalmente bacalhau que é seco ao sol em casas de secagem com grelhas de madeira. É uma técnica para preservar alimentos que é utilizada há séculos e permite conservar o alimento por anos. O peixe seco de alta qualidade é produzido artesanalmente e precisa de tempo para amadurecer. Como um bom queijo velho, presunto ou conhaque. Outro prato é o farikau, considerado o prato nacional da Noruega. É composto por carneiro e couve, cozidos juntos em uma panela até ficarem macios. É especialmente apreciado no outono, quando as temperaturas começam a cair. Os lapskau consistem em carne bovina, batatas, alho poró e cenouras, consumido nos jantares de qualquer dia da semana. O homegrot é uma papa norueguesa feita de farinha de trigo, leite, creme azedo, sal e manteiga. Também existe o gravlax norueguês de salmão, que são fatias finas curadas em sal, endro e açúcar. Para os amantes de doces, o lefse é uma delícia. É uma espécie de pão achatado feito com batata, farinha e leite, cozido em uma chapa quente. Depois é recheado com manteiga, açúcar e canela, além de enrolado. Um lanche perfeito para acompanhar um bom café norueguês. Aliás, os noruegueses adoram café. É um dos países com maior consumo por pessoa. Um dia em que esses pratos tradicionais podem ser consumidos é o mais importante da Noruega. O dia da Constituição. Em 17 de maio, quando grandes desfiles enchem as ruas de pessoas, discursos, jogos infantis e outras atividades. O maior desfile é o de Oslo, o qual mais de 100 mil pessoas participam a cada ano nas celebrações, incluindo bandas de músicas e escolas, passando pelo Palácio Real, onde a família real acena da sacada. No dia da Constituição e em outras festas, homens e mulheres podem vestir o Bunat, que é o traje tradicional e rural. Vamos falar agora sobre as leis norueguesas que podem chamar sua atenção. O álcool é permitido, mas sob certas restrições. Nos supermercados e lojas normais, só se pode comprar bebidas com menos de 4,7% de concentração de álcool. É necessário comprá-las em um supermercado estatal, que fique em todas as grandes cidades. Depois das 8 da noite, da segunda-feira à sexta-feira, depois das 6 da tarde aos sábados ou o domingo inteiro, só é possível comprar álcool em bares e clubes licenciados, mas não em supermercados. As normas de condução também são rigorosas. No verão, é obrigatório usar pneus de verão e no inverno, pneus de inverno. A esterilização de cães é ilegal. Não é permitido fazer cirurgias que não beneficiem a saúde do animal. Algo a considerar sobre essa lei é que na Noruega não existem cães de rua e, portanto, não existe problema de superpopulação. Por outro lado, raças de cães como Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentino e outras são proibidas. Portanto, se você viajar com seu cão, certifique-se de que ele não está na lista de raças proibidas, já que essa lei é levada muito a sério. Outra lei relacionada a cães é que é obrigatório mantê-los com coleira de 1º de abril a 20 de agosto, o que é feito para proteger a vida selvagem, já que no final da primavera existem mais nascimentos de filhotes de diversas espécies de animais que podem ser perseguidos por cães. Atrair, perseguir ou caçar ursos polares também é ilegal. Contratar passeios para ver esses animais também não é possível. Mas se você fizer uma viagem pela costa de Svalbard, é possível que os veja à distância. Se vestir como um policial é proibido e pode resultar em até 3 anos de prisão. Fantasias de policiais que são muito diferentes não são ilegais, já que não confundem as pessoas. Os fogos de artifício são permitidos apenas no dia 31 de dezembro, das 6 da tarde às 3 da manhã do dia 1º de janeiro. Jogar água em pedestres enquanto dirige também não é permitido e acarreta uma multa alta. Se você vai dirigir, lembre-se de que é obrigatório manter as luzes dianteiras acesas, mesmo no meio-dia do verão. Uma lei com a qual você poderia concordar é que aos domingos é proibido fazer atividades que envolvem muito barulho, como colocar música alta, trabalhar na construção civil, cortar grama ou usar máquinas ruidosas. A forma de ser dos noruegueses suas leis e cultura não podem ser completamente compreendidas sem conhecer um pouco de sua história, que remonta a milhares de anos, com assentamentos antigos que datam da Idade da Pedra. Mas foi na época viking entre os anos 800 e 1100 d.C. que a Noruega realmente começou a tomar forma como uma nação. Os vikings, conhecidos por suas habilidades marinhas e suas incursões na Europa, desempenharam um papel importante na expansão e no comércio durante esse período. Hoje você pode ver como esse passado viking ainda está presente na cultura e no orgulho nacional dos noruegueses. Embora tenham-se passado mais de mil anos desde a época viking, seu legado ainda está presente na cultura norueguesa de várias maneiras. Eles têm muito orgulho de seu passado, que faz parte de sua herança cultural e influencia sua identidade nacional. A mitologia nórdica com personagens como Odin, Thor e Freyja ainda está presente na cultura norueguesa. Essas histórias e lendas são encontradas em filmes, livros e arte e as pessoas ainda as apreciam. Além disso, alguns lugares e festividades no país têm suas raízes nessas antigas crenças. A cultura viking também pode ter influenciado a mentalidade de igualdade entre homens e mulheres na Noruega. As mulheres vikings tinham o direito ao divórcio, herdavam terras se o marido morresse e eram respeitadas como proprietárias de suas fazendas quando os maridos estavam ausentes. O idioma falado pelos vikings, o nórdico antigo, é o ancestral do norueguês moderno. Embora tenham mudado ao longo do tempo, ainda existem palavras e expressões em norueguês que vêm do nórdico antigo. E não podemos esquecer a literatura viking, como as sagas e poemas édicos, que ainda são estudados e apreciados hoje em dia. Existem vários museus e atividades culturais em todo o país, onde você pode aprender mais sobre esses guerreiros nórdicos. A artesanato viking, como joalheria, ferreiro e escultura em madeira, ainda é valorizada na Noruega. Os símbolos e designs vikings, como o martelo de Thor e o nó da serpente, são usados hoje em dia em joias, tatuagens e decorações. Agora queremos dar algumas dicas se você for para a Noruega. E se o vídeo foi útil, volte e escreva nos comentários para compartilhar sua experiência. Uma coisa que pode ser extrema para você se estiver viajando para o país são os preços, que são muito mais altos do que em quase qualquer outro país. Claro, se você mora aqui e trabalha em uma empresa norueguesa, não vai perceber tanto. Já que seu salário também vai ser muito alto em comparação com outros países. Portanto, se você estiver indo como turista, lembre-se disso para não ficar surpreso. É aconselhável ter um orçamento diário e buscar maneiras de economizar dinheiro, como acampar ou cozinhar comida comprada no supermercado. Ao chegar, provavelmente você vai de avião. A Noruega tem mais de 50 aeroportos, incluindo cidades árticas. Uma vez no país, você tem várias opções. Para longas distâncias você pode voar, mas também existe o trem, que conecta as cidades mais importantes, com linhas de Christiansand, no sul, a Boldo, sobre o Círculo Polar Ártico. Uma das linhas mais famosas é a Ferrovia de Bergen, que conecta Bergen, no oeste, com Oslo, no leste. Nessa linha, você pode descer em Flam para fazer a rota do Flansbana, que a gente já mostrou. Você pode comprar ingressos nas máquinas nas estações ou reservar online. Outra opção é o ônibus, que conecta as principais cidades, terminais de ferry, aeroportos e até as áreas rurais. Nossa opção favorita é o carro. O aluguel é um pouco caro, mas oferece mais liberdade de movimento, permitindo que você desfrute das paisagens e pare nos lugares que quiser. Algo que você deve considerar é que você pode cometer erros ao calcular distâncias. Portanto, é importante planejar. Do sul ao norte da Noruega leva cerca de 30 horas. Provavelmente, você vai estar dirigindo um carro elétrico. Existem mais de 17 mil pontos de carregamento e 3.300 pontos de carregamento rápido em todo o país, então você não vai precisar se preocupar com isso. Além disso, os hotéis também podem oferecer esses pontos, até mesmo gratuitos. Existe outra opção mais econômica que o carro, mas que requer mais tempo e esforço. Viajar de bicicleta. Existem rotas de todas as dificuldades, sendo preferível fazê-las no verão. No inverno, pode nevar, ter neve acumulada e fazer muito frio, o que vai tornar o percurso mais difícil ou impossível, já que nessa época geralmente fecham estradas. Devido às paisagens espetaculares encontradas nessas rotas, a Noruega é um dos melhores destinos para ciclismo na Europa. Algumas opções que eu posso mencionar são as rotas da estrada do Atlântico, Trostingen ou Dalsnibar para ver os fiordes. No norte, se você quiser pedalar no verão com o sol da meia-noite ou nas ilhas Lofoten para ver suas belas paisagens. Se você está viajando com a família e ama a natureza, uma opção para desfrutar muito é viajar de motorhome. Como você já sabe, você pode acampar livremente no campo com certas restrições. Existem áreas de camping para motorhomes em todo o país, algumas incluindo atividades de lazer para toda a família. Se você vai viajar na alta temporada, ou seja, no verão, ou vai para algum camping muito conhecido, aconselho que ligue com antecedência ou faça uma reserva pelo menos um mês antes. Se você vai viajar de carro ou motorhome no inverno, leve uma manta térmica e roupas quentes suficientes, isso caso ocorra um imprevisto, e se certifique de que o veículo está preparado para o clima de neve e frio no inverno. E se você quiser conhecer outro país com uma natureza igualmente incrível e excelente para viajar de motorhome, visite esse vídeo da Islândia. Até logo!